Olha essa galera aí, que não perde nada! Como é que é o nome do garotão? Miguel! E aí Miguel, tu vinha acompanhar o papai hoje? Como é que tá tudo, mano? Como sempre, show de bola! Daqui pra frente vai estar melhor ainda! Vamos lá! Espere aí que não vou ter que levantar daqui! Me lembro das montanhas fazendo isso aí, não tô acreditando! Ah não, meu gureiro! Vamos lá! Opa, tá afundando aí! Vou pelo outro! Porra, louco! Opa, louco hein! Se parou ali, tchau! Tá top! Tá top! Tá top! Cara, ele é bom! Boa! Eu só tô andando meio junto, que tá bem difícil! Opa! Eita! Opa! Opa! Eita! E aí E aí E aí E aí E aí E aí A frente! Olha essa galera aí, que não perde nada Rosário do Sul, como sempre Bora Vamos lá E aí gente, olha o que é isso, quantidade de raiz nesse barril preto aqui, e hoje subir isso aqui é sem loucura, se bem que a gente subiu uns ali atrás, que não dava para dizer que o cara ia conseguir subir. Ah, vamos botar o galo ao contrário, bora. Olha a bendita árvore essa aqui. Olha o nome, bota a pressão cara, que eu tô com o pneu aqui, que eu tô aqui com o pneu que é na borda. Meu Deus, olha aqui, que que é isso cara? É, essa foi a estreia do ano hein. A telhinhazinha bem molhada. Bem molhada, boa! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Só alegria hoje, né? Barril, só alegria. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Bora, Tareco! Maracu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Ah, que entrou mal! Vai! Que perigo, ô. Eu vi esse balanço. Ah, maletou! Quando cair na água, tu empalas Agimente a água e a água A água que gosta de susterir E um descanso É muito orçador No, porém? As urna Agora, comece! Quanto Opa Quanto 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 Vamos lá olha aí pessoal pessoal do trilhativo me botou aqui não será que é uma fria vamos ver pedra e mais pedra E a dianteira escapou As aceleradas, gente, que eu tô escutando lá na frente que não me agrada Olha os meus amigos, as diretivas Só a barbada ou não? Só a barbadinha Ainda molhada Aqui, aqui, é essa aqui Mas é 50 metros e o neutro dele, tá? Tá, beleza Vamos lá Dá uma tocada Tira a dianteira pra cima Aí, ó O presidente não vai na Gavalândia, dá com nós Aliera, rapa Aaaaaaah Essa aqui o pessoal usou Vai ser cobrado em mim lá em Santa Maria Tô louco Vamos lá Legalzinho, legalzinho Toque Como é que está a trilha para esse pessoal aqui do Mano no Buxo? Top, 100% Tudo metido também, cara? Tudo metido essa galera aqui, ó Mano no Buxo, Santa Maria Essa partezinha aqui é a última Que canal, galera Essa é massa, essa é massa Vamos lá ver Eu também não cheguei, esperei que um lado Esperei que um lado não cheguei Saque, está aqui o saque Os organizadores aqui do evento Saquei? César, vem cá, César Tem que dar os parabéns aqui, ó Esse aqui também é guerreiro, filheiro raiz É o que abriu as trilhas aqui, ó Parabéns, cara Está alto nível Ao menos até agora o pessoal está dizendo Que estava boa a trilha, né? E daqui pra frente vai estar melhor ainda Com certeza O tempo ontem deu uma equilibrada Na trilha pra nós aí, deixou bem Do jeito que o pessoal gosta E hoje abriu um solzinho maravilhoso Aí começa a estar aquela cama Aquela sentadinha Valeu galera, obrigado a todos que vieram E se gostaram Vai ter a próxima A próxima e Júlio vai ter de novo Olha aí, vamos lá Já se prepara e já se agenda Vai Júlio Estava eu, o Glenn, agora há pouco E atraquei num pedaço De árvore de caída que atrapalhava ali Nem dei bola, peguei um pacão e tirei Dei duas faconadas, velho Os cegueiros manibondos por cima dele Véreo, teve uma picada aqui E veio mais 13 assim com o pacão Aí os bichos tentam tocar e bora Vai embora Mas só tu fala, tá lá o Glenn Tá lá o Glenn Tá lá o Glenn Tá o tempo todo esperando o Glenn Cara, bem debaixo Bem debaixo do carinho Aqui? Não, bem lá, bem lá Vamos lá Mas gente, deixa eu entrevistar Esse camaradinho aqui Mano, me diz, como é que tá a Tile mano? Como sempre, show de bola Não tem como perder a Nova Palma Não tem como Temos que sempre Vem aí pros guris Prestigiar os guris aí Porque não tem caimborá Também é muito bom, faz parte dessas aqui de Nova Palma também Mas tá show de bola Não é que só aqui seja bom Mas aqui não dá pra perder É bom pra tudo que é lugar aqui É trilha mesmo, não é estrada Show de bola Eita Tudo o dia Tudo o dia Tudo o dia que é Paulinho? 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 Pau, 100% E esse é hard assim É, é Top, top, top Tá uma troca Show Quando eu vi uma trilha de Santa Maria Foi em Santa Maria e não conseguiu ir? Santa Maria não consegui, deu o mesmo dia do nosso evento Ah é, tá Próximo, amigo, não perca Show de bola Vamos lá Quem sabe aqui é 60 guias e rebalo nesse padrão Aqui é o galo Olha lá Não gostou daqui, tu vai adorar lá Vou lá, vou tocar Santa Maria, logo vai ter uma freio Temos juntos Olha aí Olha aí, vou tocar aí Olha aí, vou tocar aí Tem que ser 60 de maio Volta lá Volta lá, vou tocar aí Vamos fortalecer Vamos lá Como é que é? Como é que é o nome do garotão? Miguel? Miguel? Ei Miguel, tu veio acompanhar o papai hoje? Estava ansioso Mas não chegava nunca Não chegava nunca E o papai você coloca na moto lá para te dar uma acelerada também ou não, pai? Tem, tem a dele lá Tem a dele ainda Olha que legal A próxima vez o pai disse que vai trazer uma botinha para ti Vai trazer, né? Só o irmão trouxe porque estava chovendo Quando tiver o sol agora ele vai trazer para a próxima Olha o capacete, as botas, veio tudo aí Olha que legal Então tá Só aqui, sucesso aí Valeu? Vamos lá pegar o café lá Tá boa a filha, né Tchê? Tá boa Agora vamos andar na água ali Vamos lá, cruzado 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 Como é que tá? Beleza? Vamos lá Como é que? Olha que tá bom É, olha que tá bom Vamos lá, cruzado Vamos lá, cruzado Não, não, não. O que é isso? Ah! O que é isso? O que é isso? Bom gente, até aqui Só elogio Só elogio para essas trilhas Ah! Muito boa A chuva assim deu uma dificultada Mas ficou canal Eliminou a poeira Deixou um pouquinho mais escorregadia Mas mesmo assim tá? Tá desce Quanta bola né É muito tri aqui Vamos molhar as botas Vamos molhar esse pé aqui Melzinho na chupeta né Melzinho na chupeta Doce 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 como mel A linha atrás foi o neutro Ali tá 200 metros Aquela laje ali até o neutro Olha só Ali 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 Não dá pra tirar a boca de mão Não dá pra tirar a boca 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 Só não acelerar demais Não dá pra tirar a boca 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 rapaz, é para cansar um pouquinho boa filha, o que cansa é as pedras do meio do mato está lisinho, lisinho aí tu dá aquela escapadinha é de onde? em santa maria lá é parecido parecidinho, nem igual não tem muito vamos lá, falta pouco todo mundo cansado? hoje mais ou menos, até chegando perto caraca maria volando né man pra lutar bruxou é Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.